Cheguei no alto do morro Por ela foi meu amor, sumindo na poeira vermelha Por ela veio a minha dor, eterna pois ele nunca mais voltou Por ela passa uma boiada de histórias perdidas que ninguém contou Estrada vermelha Cada légua ao pensamento Cada curva uma saudade E na cerca que te segue vai preso o regresso da felicidade Estrada vermelha No morão, uma lembrança Escrevi o que pensei Mesmo com pouca esperança Até morrer nessa estrada Amor, eu te esperei Amor, eu te esperei Por ela foi meu amor, sumindo na poeira vermelha Por ela veio a minha dor, eterna pois ele nunca mais voltou Por ela passa uma boiada de histórias perdidas que ninguém contou Estrada vermelha Estrada vermelha Estrada vermelha Estrada vermelha Estrada vermelha Obrigado.